Estefane, você me conhece, né querida? Não, conhece-se, você me conhece tanto, você sabe, entendeu que eu sou a esposa do macho que do qual você é amante. Inclusive, essa casa que você tá saindo daqui de dentro é minha. Essa moto que do qual você vai subir pra dar uma volta, provavelmente, também é minha. Inclusive, todo o dinheiro que você tem pra colocar suas piruncas do Aliexpress também é meu. Sabe por quê? Porque o margem que te inude dizendo que é dono de tudo, ele não é nada, querida. Ele não é dono de nada, porque eu sou dona de tudo. Todas as propriedades e o dinheiro que ele gasta com você é meu. E aqui está toda a documentação que vai fazer com que você saia de dentro dessa casa imediatamente. Se possível, agora. Ah, bebê. Agora. É, você já aproveita. Me entregue a chave da moto, por favor. Mas a moto é minha. A moto é sua? O caralho, bebê. A moto não é sua. A moto é minha e eu tenho como provar isso. Agora, ai, que você se não sair agora? Não vou sair não, porque a casa é minha. A casa não é sua. Com o seu dinheiro de quê? Com o dinheiro que você vendeu o tabaco, não é verdade? Só que o dinheiro que supostamente pagou o seu tabaco era meu. Tá aqui a documentação. Tá aqui a documentação. Então, você não tem direito a nada. Então, é melhor você dar meia voltinha, pegar seus bulangos de bunda, se você tiver. Se duvidar, até meu também. E ó, capa o gato, meu amor. É só louca aqui que vem na minha casa. Louca não, epa. Louca não. Dona louca, poderosa. Dona de tudo. Entendeu? Aqui tem dinheiro. A mulher que tem dinheiro e você não tem nada. Eu falei que ele tinha mulher e que ele não tinha nada. Não tem isso nem tudo. Ela sabia, sim, que ele era casado, querida. Ela sabia, porque eu peguei conversas dela no celular dele, entendeu? Mandando nudes, entendeu? Inclusive, querida, né? Pilar o tabaco faz bem pra saúde. Entendeu? É. E passar de vez em quando o harmoniquezinho pra tirar as beiradas pretas, bem, vai deixar mais bonitinho. Sabe qual o problema? Por que que eles quis? Porque ele é um velho babau. Inclusive, eu não faço nem tempo. Se você quiser ficar com ele, você fica. Agora, a única coisa que você não vai ficar, meu amor, é com essa casa e essa moto. Sabe por causa do quê? Porque eu sou a dona proprietária de tudo isso, tá bom? Bom, eu vou ali na esquina tomar um suquinho de laranja, porque é claro, eu não vou sujar minhas mãos, acabar com minhas unhas de fibra, né, nessa imunice todinha com você. Eu vou tomar um suquinho de laranja, é o tempo de eu chegar com a polícia, a justiça, a aeronáutica, a marinha, que interesse pra poder retirar vocês, seus mulambos de buda, sua cabeça. Não tem nada aqui, gente. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ei, minha irmã, ei, tu já ligou a câmera aí? Tá aqui só no ponto, minha irmã. Liga a câmera no ponto. Eu vou dar uma bacalhada aí, tu vai postar nisso. Eu vou postar nisso, nisso. Olha ali, olha, marmota, olha aqui, ali. É, olha ali. Ei, tu mais. Quer dizer que é tua rapariga do meu marido e não vem dizer que não é não. Eu? Porque eu peguei essa conversa do WhatsApp. Eu peguei a foto do seu tabaco preto no celular do meu marido. Vai, mete o óbvio na cara dela, minha irmã. Fica aqui, fica aqui. Eu vou postar a cara da rapariga da rede social, pra todo mundo saber que foi uma putinha, que tu não vale nada. Sabe assim? Minha irmã, mete o óbvio na cara dela, mulher. Tu não sabe não. Tu vai saber agora, sua queica. Meu filho, vai todo mundo. Bate nela, bate. Bate, bate nela. Ela tá lagarrando seu marido mesmo. Não vai ter o marido mesmo, vai atrás dela. Ela pega. Ele não entra não, não entra não. 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 Mulher, doente da corra, mulher. É que o marido vem atrás dela. Pega ela, mulher. Pega essa outra lagadinha também. Pega. Solta ela. Solta ela. Vagabunda. Passa aqui. Passa aqui a cara dessa queica. Aê, 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 aê. Aê. Tu é a cabideira, né? Tu é a cabideira, né? Tu é a cabideira, né? Só porque você não vai falar. Sabe assim, querida, na próxima vez, esse é o rosto. Ih, sua vagabunda. Aê, aê. Bicha vagabunda. Mas é o ponto, cara. Para, 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 para. Ih, sua vagabunda. Vem passar. Bora, meu. Bora, cadê o atacando essa vagabunda? Vagabunda. Parca na rede social agora. Para, para, para. Passa. Na próxima vez, eu. Pum.